Fala galera do YouTube, bom dia, tudo bem? Aqui eu novamente, o Alan Alec de AZ E dessa vez, galera, a gente vai trabalhar Vou ensiná-los a como instalar uma válvula de retenção Dentro da sua caixa de esgoto Lá na sua caixa de inspeção Essa é a caixa de inspeção, onde vem toda a água do esgoto E a água da lavanderia, a água do banheiro, da pia Onde a gente lava a louça, enfim Então tá lá galera, pra início de conversa a gente tem que se prevenir Trabalhar com luvas, porque a gente tá mexendo com esgoto, ok? Então o que você faz? Você dá um jato d'água pra dar uma limpeza geral Na sua caixa de inspeção E coloca luvas pra poder trabalhar Então vamos lá galera No meu caso, esses dois brancos aqui Esses menores É esse cano aqui de 40, galera Então tá aqui, ó 40, não sei se vocês conseguem visualizar aí Tá aqui, ó, 40 Onde tá aqui o meu dedo apontando, ok? Então, o que a gente vai ter que trabalhar? Como eu não consegui encontrar a válvula de retenção de 40 Essa aqui é a válvula de retenção, galera Então tá aqui, ó Ok? Essa daqui é de 50 Aí eu tive que comprar redutores, ok? Luvas e redutores Então ela é de 50 Como que ela funciona? A água, ela sai por aqui Quando você lava a louça, toma banho, dá descarga, enfim A água sai Depois que a água saiu Pela força da gravidade a água sai Depois que ela saiu toda A válvula de retenção lacra E evita a entrada de pestes De pragas De rato, barata Cobra Pra quem mora no campo, enfim Então tá aí, galera Então ela é de 50 Aí o que eu fiz? Eu tive que comprar esse redutor Aqui De 50 pra 40 Que no meu caso, o meu cano, como eu mostrei pra vocês, é de 40 Então tá aqui, galera Ó Encaixei Aí eu venho com essa peça daqui Que é de 75 para 50 Eu encaixo Só que ela fica com folga, tá vendo, galera? Aí vocês fazem o que? Vocês compram esse anel de vedação aqui Então tá lá O anel de vedação Você coloca ele aqui Ok? Não vai precisar de cola Pelo contrário Você vai usar vaselina Você compra tudo em casa de material de construção Que tem aí no seu bairro Então tá aqui Vaselina industrial Ok? Você passa a vaselina industrial Nesse anel de vedação Aqui nessa borracha E aí você vai encaixar aqui Ele entra com facilidade Porque se você tentar colocar Sem a vaselina Até entra Mas você vai forçar demais E você corre o risco de quebrar Os seus redutores As suas luvas Ok? Aí você põe a vaselina Ele vai encaixar direitinho Tem que ir até o fundo Até aqui mais ou menos Essa marcação aqui Não vai ter vazamento algum Não vai ter problema de vazamento Depois você vem E encaixa A sua válvula de retenção nele Então tá aqui Ok galera? Então tá lá Algumas dicas importantes É que Todo cano branco É cano de esgoto Então não há necessidade De cola Então você não precisa usar Adesivo plástico Ok? O adesivo plástico Ele é pra cano de água De entrada de água Em sua residência É o cano marrom Cano branco não Você só vai fazer Esses encaixes E você não vai Haver a necessidade De colar E se houver Mais pra frente Se você precisar fazer manutenção Se você colar Você vai ter uma dor de cabeça enorme Né? Tá aqui ó galera Cano branco Não cola Que é de esgoto Porque não tem pressão Já o cano marrom Precisa de cola Por quê? Porque ele tem pressão Da água Lá da sua companhia De saneamento básico Vem com pressão Se não colar Ele solta E depois você vai ter prejuízo Prejuízo tanto pra quebrar E mandar consertar Quanto prejuízo Na sua conta d'água Ok galera? Então tá lá Já fiz Agora vou encaixar Ok galera? Ó E vou fazer o teste Vou jogar água lá E vocês vão visualizar Que ela vai descer aí Então Funciona assim ó galera Então tá aí galera Tá descendo aí a água Tá vendo? Que a água tá indo Ela vai pela força da gravidade Quando terminar de ir A água Aí ela lata E evita a entrada E evita a entrada De pragas E também evita galera Esqueci de avisar Evita também o mau cheiro Porque sabe aquele mau cheiro Característico do esgoto Que sobe pela sua pia Pelo ralo do seu banheiro Pelo tanque lá Da sua lavanderia Nada mais é do que isso Aí depois que Que para a água de descer Ele latra Então tá lá ó Tá descendo o restinho E ele vai lacrar Lacrou galera Acabou o problema Não entra mais Bicho algum Inclusive o mau cheiro Também não entra Por que? Justamente essa borrachinha aqui Ó galera Essa borrachinha aqui Vocês podem visualizar Ele veda Ele veda E evita A entrada De odores E De pragas Ok galera É isso Se você gostou Compartilhe com seus amigos Deixe seu like Entre no nosso canal Inscreva-se Que você me dando essa força Você me incentiva Cada vez mais Tá dando essas dicas aqui E é bom pra todo mundo E a gente evita De gastar um dinheiro Nessas peças aí Nas três peças Eu não gastei nem 20 reais Só de mão de obra Você vai gastar em torno de 100 150 Então Faça você mesmo Que é o nosso canal Alan Alec De A a Z Ou seja De A a Z A gente fala de tudo aqui No nosso canal Ok galera Valeu Muito obrigado E até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.